de oficiais de imigração pra fronteira de border patrol, de patrulha de borda de fronteira pra fronteira pra poder ajudar aí nessas deportações. Mas eu não acredito que os soldados americanos vão engajar as pessoas tentando entrar a não ser que exista uma guerra declarada. Então o que eles estão fazendo lá? Tem 5 mil soldados lá agora e a única coisa que eles estão fazendo é o que eles podem fazer que é reforçar a segurança da fronteira. Então eles estão colocando cerca de arame farpado, eles estão aumentando a segurança da fronteira na área de vigilância, eles estão na área de movimentação. Então vamos supor, ao invés de precisar de um oficial de fronteira pra poder dirigir de um ponto A pra um ponto B, eles podem usar as pessoas do exército. Então são esses serviços mais... serviços boca pobre, né, que eles falam, que os oficiais de imigração geralmente fazem, que os oficiais de fronteira geralmente fazem, então eles estão lá ajudando a fazer. E o presidente Trump também deu várias entrevistas, né, essa semana a respeito de tudo isso. Porque é lógico, toda vez que ele aparece na televisão, as pessoas perguntam E aí, Trump, o que tá acontecendo? O que você vai fazer com o negócio da fronteira? E aí, o que você vai fazer? E ele falou, ele falou, olha, eu não vou deixar isso acontecer. Enquanto eu for presidente, no meu país eles não entram. Então, é uma... Lógico, ele é muito duro, né, nas afirmações dele. Mas ele foi, em todas as vezes que perguntaram pra ele, ele foi muito decisivo na afirmação dele. Ele falou, olha, no meu país não entra, pronto, acabou. Uma outra coisa que o governo americano também fez, uma outra medida que o governo americano também tomou Essa semana, ou a semana passada, pra poder, meio que, se preparar pra essa situação Foi reforçar os pré-requisitos necessários pra pedido de asilo político. Pra que você possa pedir o exílio político, você tem que entrar nos Estados Unidos Por um dos portos de entrada. Ou seja, você tem que passar pela imigração. Você tem que ou entrar pelo estande da imigração ali no México, ou passar pelo aeroporto, Ou passar por um, vamos supor, chegar de navio e passar pela imigração. Você tem que entrar aqui de maneira correta. Entrar ilegal, não te dar o direito ao exílio político. Então, ele... Eu ouvi aí algumas notícias falando que ele ia assinar isso E que eles iam reforçar essas leis, esses requerimentos, né, pra poder pedir exílio político E se ainda não saiu, por esses dias aí, tá pra sair esse decreto do presidente Trump. E é lógico, como todo decreto que ele faz, vai ter um juiz ou outro que vai falar que isso vai contra a Constituição E isso e aquilo, se prepara. Porque vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro aí no Brasil. Então, falando que é contra a Constituição, vamos bloquear isso e aquilo Daí vem o pessoal da esquerda fazer um barulho falando que vai pedir um impeachment Que ele tá sendo inconstitucional, isso e aquilo. Então, já era. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo Se tiver... Se houver mais algum desdobramento aí nesse... Nesse tópico de... Caravana, imigração, presidente Trump contra imigrantes, isso e aquilo Eu volto aqui no canal pra passar pra vocês, pra deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo A respeito de governo, imigrante, caravana e tudo junto e misturado aqui nos Estados Unidos Até o próximo vídeo. Tchau!